Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural e hoje eu quero falar pra você do chuchu. O chuchu tem um gosto bem leve e muitas pessoas pensam que não tem propriedades no chuchu justamente por o gosto ser bem de leve, mas é aí que você se engana. Se você consome chuchu todos os dias, o teu corpo vai começar a mudar, principalmente se você sofre com constipação, pois, pra quem não sabe, alivia a constipação intestinal. O chuchu é fonte de fibras solúveis que auxiliam na formação do bolo fecal, sendo um dos melhores alimentos que ajudam na constipação intestinal e também lembrando que a ingestão de água deve ser adequada. Bom, falando em intestino, gente, ainda melhora a microbiota intestinal, já que o chuchu contém fibras prebióticas conhecidas aí para melhorar o seu intestino. Por não serem aí digeridas pelo organismo, são fermentadas por bactérias desejáveis do intestino, regulando assim sua microbiota intestinal. A microbiota tem um papel importante para o organismo e hoje é considerada aí até um órgão do corpo humano pelo seu papel na imunidade e no controle também do colesterol e até mesmo na sua saúde mental, como muitos estudos recentes já mostraram. Agora, se você está gripando, ficando doente com facilidade, saiba que o chuchu pode fortalecer a sua imunidade. Bom, haja vista aí o seu valor nutricional, o chuchu sem dúvidas é um combo para fortalecer a imunidade, já que contém vitamina C e diversos compostos bioativos, que atuam na direta e indireta, indiretamente fortalecendo aí o seu intestino. Bom, como já falamos anteriormente, e ainda melhora as células que formam a imunidade. Vai também melhorar a qualidade da sua pele, a aparência da sua pele. Por ser rico em vitamina C, essencial para a síntese de colágeno e em vários compostos bioativos com função antioxidantes que contém os radicais livres, o chuchu auxilia na melhora da saúde da pele e os demais tecidos dos órgãos e corpo também. Você tem diabetes? Sabia que o chuchu pode controlar a glicemia? O chuchu é rico em fibras solúveis que retardam a digestão dos carboidratos, e é por isso que ele é um ótimo aliado para o controle de glicemia. Além disso, os vários compostos bioativos do chuchu auxiliam na melhora de sensibilidade à insulina, auxiliando na prevenção e tratamento da resistência à insulina e diabetes. Vai também melhorar aí, controlar o seu colesterol e ainda controla também o seu apetite, sendo muito ideal para quem está em dieta de emagrecimento. A melhor forma de você consumir o chuchu para ter todas essas propriedades é cozido, com certeza, ou o seu suco no liquidificador. Gostou da nossa dica? Compartilha para que mais pessoas fiquem saudáveis também.